Hoje tenho um coração grande, eu já vi que estás contente A reganhar-se a tua cara e mostrar-se os teus dentes Mas aqui do Brasil vai te fazer um presente Eu gostar deste país, dar minha comida E sabores é muito bom, muito bom no Brasil Falta lomo, santado, falta ceviche É o mais grande do mundo És encantante profissional Eu não quero ser machado Nem vou olhar para o homem que tem cara de carrasco Coração serve para amar e também para fazer churrasco Não vem para fazer churrasco, o senhor me acredite Esse homem canta bem, não precisa de partidos Mas eu vou na tua terra visitar o mechinho A ver, oh, lindo Pamela, que me dijo? País País Pío, país de fiesta, este dia nacional para todo sudamericano Eu agradeço, eu agradeço com a festinidade Hoje te dou essa fiesta de coração Te lo doi a moça Perdido, mas aqui você vai fazer Pois a vida é mesmo assim Tenho que testo um abraço para ele O meu irmão J sip E quero ver também o ж puppet Tentando bonito assim Oi, moça Agora é o quê, cara? Eu não boto, né? Eu não canto, eu peço agora Quando eu abro a minha boca Tem coisa boa, vou virar Já cantei no bar, é o Félix Também pra sua senhora Ah, Félix! Não, eu me recordo Também pra sua senhora Canto com muito carinho Também tô muito feliz E não tô cantando sozinho Mas quero agradecer cantando É o Rony, meu sobrinho É o Rony, meu sobrinho Da sua que tem de brilha Pois nós temos reunido Numa festa de família Esse aqui é o meu genro E a minha filha Eu estou muito feliz Conociendo a família Não pode ficar por baixo O meu neto tá chegando Por isso é que eu estou moráxio Por isso é que eu estou moráxio Por isso é que eu estou moráxio E eu estou moráxio Então eu estou moráxio E eu estou moráxio E eu estou moráxio É só pra ver se eu tenho rima, porque quando eu não estou por baixo, dizer-te que eu estou por cima. Vou cantar pro peruano, que é alguém que visita anti-dilema. Eu canto pro peruano, não é um pobre coitado. Mas despiu um avental, e já pegou no pesado, um viva para o peru, que hoje lá é fechado. Eu consigo despediado, ser delicado, despediado. Há um periado em Brasil, porque há um peruano. Já é que tem um peruano, é um homem veronil. E cantando ou não cantando, sempre segue o seu estilo. E levo abraço ao mercado, este povo do Brasil. E aí, senhoras e senhores, agora sim, minha filha, há outro filho. Mas em Brasil, conheci a família de... Estou muito feliz. Quero a todos. Estou feliz. Muito obrigada em Brasil. Amém. Oh, não quebra não. Há muitas graças em Brasil, e os anjos dizem amém. Eu olho para vocês, reconheço em todo alguém. A maioria que não quer um ano, são brasileiros. Seu Brasil é isso também Pois vocês me acreditam Quando eu começo a cantar Minha voz é favorita Me espera pro próximo ano Vou te fazer uma visita Eu gostar de Brasil De todas as pessoas Eu quero este país Porque todos têm um coração grande Eu tenho quatro dias em Brasil E alguém que eu não tenho Dá o teu verso aí Dá o teu verso aí Quatro dias em Brasil Perú E sacada E aqui não vai Já, já, já Aqui eu tô pra ele